Música Adeus minha linda fazenda Chegou ao fim da primeira temporada da fazenda Blackstone Galera, eu sou praticamente um dos últimos a estar indo embora Mano, 70% da galera já foi embora A gente vai agora deixar a fazenda e voltar para a cidade Voltar para a cidade grande, voltar para Londrina E aqui está, tudo zera de novo galera Então aqui ó, o caseiro vai ser um novo caseiro na segunda temporada Um novo capataz também, junto com a sua arma E também, eu não serei mais o rei do gado na segunda temporada A não ser que eu saia na roleta de novo Mas galera, caseiro, capataz, rei do gado, agora zerou Quem foi, foi, quem não foi, talvez não vai ser Falou tio Tchau bebê Estou sendo o último a sair viado, eu queria ser o primeiro e bora Estou sendo o último agora Bora galera, eu vou de XJ6 Turbo Eu vim de XJ6 Turbo e eu vou embora com XJ6 Turbo É, esse vídeo aqui deve ter 40 minutos né É, tem 34 A gente já sabe que em 20 minutos vai ser ele tentando fazer essa XJ6 aí funcionar Ah gente, vou sentir saudade, confesso, mas confesso também que mano, foi muito cansativo Vocês não tem noção mano, ainda mais que a gente não estava acostumado O bagulho foi mano, foi meio que pegado, ideia de homem É, 15 minutos de vídeo mentiroso, mais uns 15 minutos pegando e indo de XJ6 tentando arrumar ela, tô com fome E o resto ele chega em Londrina e termina o vídeo Espero que a XJ6 não dê nenhum trabalho Acho que é isso Alô Renan, você já tá onde mora? Eu também não moro já do que o povo Fechou Sente o que Deus quiser Nossa mano, vamos ver Vamos pra casa Ué, mas é assim? Não, pô, beijinho no rosto, mesmo que seja tua irmã, caramba Mano, tô com dois pauzinhos só de gasolina na... Olha lá, já começou Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, já liga pro guincho, filho, já liga pro guincho Economiza o vídeo, vai Na XJ6 Turbo, provavelmente vou ter que parar No meio do caminho pra abastecer Tô preocupado Vamos ver como vai ser o consumo dela Nem, mano, nem esquentou ainda Que isso? Aí mano, volta trocando uma ideia nesse vídeo, vamos até Londrina Gente do céu, vou falar, mano Eu hoje, eu consegui compreender como que é a vida no campo Como que é a vida na área rural Eu vou falar, gente, é cansativo real, mano E isso que, mano, você é louco, gente Mano, é muito hard, mano É muito, tipo, é diferente, mano Demorei, demora pra acostumar Me acostumei ainda E já tô voltando pra rotina normal, tá ligado? Mas, mano Peraí, vocês aí que tem irmão Vocês cumprimentam no soquinho também, tuas irmãs? Vocês não cumprimentam beijando o rosto, não? Danilo fez o pix de três reais Boa noite, a Juan te acompanha o faz tempo Pode me mandar um salve Salve, Danilo O bagulho é esquisito, tá ligado? E eu vou falar, velho Eu tô com medo de voltar agora Vocês não beijam o rosto da irmã? Pra casa? Dou, é uma bicuda Porque essa moto aqui, mano Olha o que aconteceu com ela, ó Falou, cara, editor Ai, tô indo, mano Ai, tá afundando Ai, já travei, já Ai Não, não golei, dormindo Não, não Mano, literalmente, eu afundei o bagulho Ai, cara Ai, que frio Ai, que frio Vai, que frio Vai Ai Ai, ai Jota Ai, caiu, viota A moto afundou no rio praticamente Tô indo na sorte, mano Tomara que Que ela não funda até lá, mano Seja o que Deus quiser Não, isso aqui É uma anta mesmo De primeiríssimo escalão, né, molecada? A chance de, sei lá Ter areia dentro da turbina Ter um pouco de água no motor É um pouco grande Não vou mentir Mas vamos na sorte A moto tá 50 graus ainda, tá fria Mas, galera De resto, mano De verdade A primeira temporada foi muito top Né, mano Eu não vou mentir Foi muito cansativa Foi mais cansativa que Porto Rico Ainda mais Mano, ele é um asdo mesmo, né? Quer dizer, eu vou parar pra analisar Pegou, olhou a moto Viu que só tem dois pauzinhos Ou seja, não tem gasolina A moto já tem problema A chance dessa moto parar no meio da rua Por falta de De alguma peça e tal É grande Porque essa moto entrou dentro da água E além de tudo isso Pra fechar com chave de ouro Ele vai sozinho Então, tipo assim Parece que ele gosta de correr o risco E ele quer que aconteça o problema Mas, mano, que eu fiz Três coisas A mais Que todo mundo que tava ali Eu fiz dieta Junto na temporada Dieta restrita Fiz um treino todo dia E um segundo treino todo dia Ou seja, eu treinei duas vezes no dia Eu fazia o cardio Geralmente de noite Mano, fora isso Eu era o rei do gado Administrava tudo Eu vou falar Eu não vou nem reclamar do retrovisor Porque isso aí já não é nem mais acessório Chegando e bora Galera, chegamos na BR Mas a XJ6 Começou a apresentar uns problemas, mano Ela tava passando de 4 mil giros, gente Ó, tô saindo no máximo Nossa, gente Fodeu, mano Ó Vai até 4 mil giros E aqui, ó A Futec Não tá mostrando a temperatura, mano Não Tô longe de Londrina Ah, mano Deu ruim aquele laguinho, mano É, a bagulha fica Olha, gente Quando eu seguro o quarto Ela vai, ó Tá até perigosa, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Dá 4 mil giros Ela não passa mais, ó 3 mil giros e meio ali Nossa, fodeu Como que eu vou pegar a estrada 60 por hora Daqui até Londrina Fodeu, mano Fodeu, mano Acho que, ó Não passa, gente Ó Isso aqui é o máximo dela, mano Vai, XJ Vai, XJ Ah, mano Dura que eu não sei nem o que pode ser, mano Não tem a mínima noção do que pode acabar sendo O que será que Não, é isso aqui Vamos falar É burro Pra fazer isso aí Tem que ser burro, mano Todo mundo sabe Vai fazer uma viagem Pô, vou aí pra Balneário Camboriú Vamos dar uma olhada no carro aqui Pra ver se o carro está apto Pra chegar em Balneário Camboriú Olha essa anta aqui Pelo amor de Deus Alguém olha E aí, gente Porque o motor dela está funcionando até que legal, mano Vamos ver na descida quanto que dá O Renato parece ser daquelas pessoas Que, tipo assim Vai viajar e nem vê quanto que tem Que você está calibrado os pneus Ah, como é isso aí Aí ele vai ver lá O pneu está, tipo, com 20 Vai, XJ Foi até 5 mil 5 mil Vai, XJ Vai, XJ Vai, XJ Deu 100 por hora Uhu 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 Rolândia Londrina Porê Catu Londrina Porêcatu retorno Uai Posto a 500 metros Você acha que ele vai parar? Não vai Mano, mentira que eu vou sofrer daqui até Londrina, mano Olha aí, mano, tem caído no rio, cara, deu ruim, mano Caralho, eu vou sofrer Entra no posto aí pra abastecer, demônio Sofrer daqui até Londrina, mano Ele não entra, mano, não é possível Depois no meio do vídeo Ele vai pegar e ele vai falar que acabou a gasolina Vocês estão vendo aqui, ó No minuto 6, minuto e 34 Ele viu um posto e passou reto Não Mano, eu tenho dado Algum sensor, mano Vai, chatice Mantém, vai Ah, mano Não tô acreditando, velho Tô ferrado, gente Não Vai, chatice Sabe o que é estranho, mano? Que no true step ela segura, mano Mas tá melhorando Era 4 mil giros Agora já é 5 Daqui a pouco já vai ser 6 Deve estar secando a peça Vai, TJ Tá quase 6 mil giros Vai, TJ Vai, aí 6 mil giros Era 4, tá 6 agora Não disse a nenhuma não, chata Vou topar 5 Mano, eu vou até aqui Até Londrina assim Desse jeito, mano Mas tem mão que aguenta isso Ah, mano Caramba, gente Que bagulho doido Vai, TJ Vai, TJ Às vezes ela pega no tranco assim do nada, mano Mano, pegar uma descida Eu vou soltar o true step nela Pra secando tudo Vai, TJ Olha isso, gente Nossa, mano Aí, ó Pra quem falou que a moto ter caído no rio Ia causar Algum dano Certão Causou Ai, TJ Não Falando nisso O último lance que eu dei aí Foi 10 mil na TJ Alguém dá um lance maior aí Eu já falei Pra eu comprar essa moto aí O Renato tem que me pagar, mano Eu já não dou mais dinheiro nessa moto Eu tenho que ganhar dinheiro pra ficar com ela Tô pegando o jeito dela Tô pegando o jeito Quatro coxinhas e um caldo de cana Vai saindo agora em nome do Senhor Jesus Ta, 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 ta Saia Sai Oi Voltou Voltou E nó, CJ Porra Voltou Uoooo Nossa Que desespero, mano Parou de funcionar Não durou 10 segundos Não durou 10 segundos Não vai conseguir nem fazer a ultrapassagem Eu não vou ultrapassar o caminhão, mano Parou de funcionar, voltou Tô com medo de colocar pra ultrapassar, mano E não vim potência Vai Jota, me ajudando a se atrapassar Vai Jota, eu não vou ultrapassar as boas Jota Mano, tá acontecendo, gente Hora de impotência Vai isso, Jota, isso, prima Vai Jota Mano, tá sofrendo ainda Vai Jota, é isso Sobe potência Vai Jota, sobe potência Mano, vou sofrendo aqui, tá não vendo Mas eu vou chegar O vídeo inteiro vai ser ele falando Vai Jota Mas sei que a temperatura não tá subindo, mano Vai Jota, é isso Você tá conseguindo, Efe, vamos Vai Jota Boa, é isso Firma Dá uma limpada, vai Limpa Limpa Vamos Vai, limpa, vamos ver se ele pôs Não Ah, se janta Mano, não voltou ainda a 100% não, gente Tá dando A injeção eletrônica deu defeito, entrou água Ah, mano, deu tudo Ah, vamos ver Não sei o que é Nossa, mano Ela vai ter que voltar pro Paraná, mano Tô nem acreditando Não O Paraná Motors, nesse momento, olhando esse vídeo Ele tá falando Oh, yeah, boy Mais dois anos ele pagando aqui, nós Que coisa maravilhosa Vou também ver, ó Ah, gente, ó, tá uns 5 mil giros de novo Ah, não, velho Daqui a pouco eu volto, gente Vou ver se isso aqui vai melhorar ou não Até daqui a pouco Ele não consegue ultrapassar o caminhão Ultrapassou E o outro Ultrapassou também Galera O problema ainda persiste Eu acho que eu Não sei não Porque às vezes ela volta Só que dura muito pouco Eu tô achando que esse Não sei, mano Alguma coisa Sabe que estranho? No neutro Ela funciona normal, tá ligado? Acho que eu vou parar aqui Gente Eu vou dar uma olhadinha no que pode ser Tem a Futec também Vamos ver se a Futec já tá falando Eita Eu já tô desligada Isso que eu vou ter moto antiga Ela funciona normal Cê é a chave Eu esqueço, mano, quer dizer, essa moto Nossa, a Futec tá branca Nossa, mano Será que é isso? A moto tá funcionando sem a chave? Nossa, eu queimei a Futec, mano Será? Olha Será que era isso o tempo todo? Nossa, a Futec Desculpa Tá cheio de areia a Futec, mano Eu tenho enchido de água, gente Será? Às vezes não, né, mano? Às vezes foi o preparador que deixou a tela assim Não sei O preparador deixou Caralho, mano, e agora? Eu vou falar Essa Futec tá queimada E tá funcionando ainda Eu vou pagar a zica, mano, hein Mas deve tá Será que eu tenho nem uns cabins soltos, galera? Nada Não quero que seja a vena É, mano Eu tenho molhado tudo aqui os modos Tá cheio de areia Nossa É, mano Moeu tudo pra cá Raridade essa moto tá funcionando Isso sim Realmente 13 minutos de vídeo A primeira coisa que eu concordo com o Renato Ele tá agradecendo ainda Vai tá funcionando isso aqui Mas, mano Sabe o que é mais estranho? No neutro Ela vai até 12 mil giros, ó Normal, só que é na marcha Que ela começa a dar trabalho O kick dela funciona normal Ah, mano Eu tenho que ir assim mesmo E sofrendo Às vezes ela volta O deram as ultrapassagens, tá ligado? O ultrapassagem é perigoso, mano Olha, ó Tá indo até 8 mil agora, ó Ó, já voltou Já parou 6 mil, ó Começa a cortar Nem funciona mais, ó 6 mil, ó É, só louco É cansado Estou cansado, jefe Cansado de tanto viajar Só com o guardião A chuva Luiz fez mix de 3 reais A fuel Calagou duas vezes Uma em ERS E outra na Blackstone Ah, vou chegar sem mão em Londrina Não vou chegar na XJ Turbo Gente do céu, deu ruim muito É, voltou pros 4 mil giros Mais um posto que ele tá passando E ele não tá abastecendo Se bem que eu acho que ele já abasteceu ali, né Dá pra ver aqui no painel ali Que ele já abasteceu, ó Já tá com gasolina Mas, ó Pensa comigo, chat Você tem uma moto Essa moto caiu duas vezes Tipo assim E outra coisa Ela caiu dentro d'água Essa moto é uma turbina Você sabe que, tipo assim Qualquer coisinha Essa moto dá problemas E deixa você na mão Você tem duas opções Ou você volta com essa moto Na garra mesmo Na cara e na coragem Ou você chama Alguém Com uma plataforma Bota essa moto E você volta junto com essa pessoa O que que você escolhe? Lembrando, você já conhece Você sabe que ela vai dar problema Ah, pessoal Eu vou ter que ir assim Até Londrina Não dá nada Só bora Seja que Deus quiser Mas será que queimou A Futec, galera? Aquela tela branca Será que é normal? Porque, mano Eu tenho que pensar Que aquela Futec Ela ficou toda mergulhada, mano Entrou água em tudo ali Nossa, mano Mas vou falar Se queimou e o bagulho ainda está andando O bagulho esquisito mesmo, hein? Olha, está voltando Aí, ó Vem Está vindo 9 mil giros agora Isso Isso Não quebra Está 10 mil giros Vai ver o trânsito Caralho, mano 10 mil giros Conseguiu Ó, daí ela volta o teu problema É uma conquista 7 mil, ó Volta o teu problema Então, aí Aí, ó Voltou 4 mil giros Vamos ver Quanto vai travar agora 5 Não está conseguindo passar o Celta Vai, XJ Para para 6 mil Vai, XJ Vai, XJ 6 6 e meia Vai para 7 7 mil 8 mil Nossa, mano Mano, é literalmente na base da Do ódio, tá ligado? Mas está funcionando Tá Caralho, mano Que engraçado, gente Será que vai dar para ultrapassar aqui? Deu Está no sofrimento Mas está vindo Ó, agora deu uma puxada legal Ó, até o turvinho Está voltando Parece que depois que eu bati ali Acho que funcionou Bateu o quê? Está melhor, gente Não estava assim, não Vamo, xJ Vamo Ó, 5 mil giros Ó, para até, ó Para até de Olha isso Nossa, mano Os mecânicos devem estar vendo isso aqui Deve estar comemorando Mano, Paranamotos Se você estiver assistindo isso aqui Mil perdão Mano, o Paranamotos comentou Eu queria muito ver um comentário de um mecânico aqui, mano Por favor, mano Eu queria muito o Paranamotos comentando aqui Tá lotado de gente aí do seu lado e de seus amigos Perdão também Pode me xingar O Dano tá fazendo merda Eu tenho certeza que eu tô fazendo merda Mas, mano, na verdade Entenda eu Não dá para entender, Renato Você é uma anta Isso aqui é uma questão de honra ir para casa Nem que eu chegue Mano, sem nenhum pistão Eu vou chegar com a XJ sem esturbo Tá vindo o 9 mil e o giro, Paraná Então vai, chega, ué 8 mil 9 mil, vamos Desculpa, Paraná 9 mil Uhul Aí, caralho Desculpa Foi mal, Paraná Desculpa mesmo Depois você arruma Mano, o seu maluco tá vindo Tá muito rápido, mano Caralho, tá muito rápido Não posso perder essa veloa, mano Não confiou Ah, mano Mano Galera, é uma arte Fazer a moto pegar 9 mil giros RPM É literalmente Uma arte, velho Vai, 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 vai Pra quem não conhece o Paraná, galera O Paranamotos é meu preparador, tá ligado Ele que, mano Colocou a Fulltech na XJ Ele que, mano Nossa Ele que fez funcionar o painel original na moto, tá ligado Junto com a Fulltech Deu um tranco do caramba Então, assim Ele assiste esses vídeos meus Ele quer morrer Ele, mano Ele me Todo vídeo que eu Alombado aí, ô louco Eu faço com a XJ Ele me dá uma branca Ah, não vou fazer isso Não vou fazer aquilo e tal Ah, mano Ah, Paraná Segura aí Eu tô curtindo, meu Ô Paraná Na moral Só faz seu trampo Só faz seu trampo Mano Mano, vocês vão tá ligado o frio que tá, mano Vocês vão tá ligado o frio Que tá em cima dessa XJ, mano Mano, eu agora tô preocupado Quanto que vai custar, será Para a rua Ah, agora você tá preocupado Desculpa, Paraná Cara, Paraná O macho de alta 6, tá ligado Será que vai ter que trocar a Fulltech Paraná, não faz isso Não faz aquilo Paraná dá uma segurada, né Vai ter que refazer a elétrica Será que é só secar os conectores e ela volta não Deixa eu ver quanto tá a gasolina 5,54 Ó, tá bom, hein 5,49 Gasolina comum 5,49 O álcool tá 3,50 Barato, hein, mano 5,49, barato Eu nem sei o que tá acontecendo com ela, mano E é Petrobras, hein Só secar os conectores e ela volta normal É BR, ó Posto da BR Eu nem sei o que tá acontecendo com ela, mano Tá no 6,000, ó Aí você vai Não, se é Petrobras, então aí sim, né Você vai fazendo assim, ó Que ela vai voltando, ó Que é uma técnica Olha, vai voltando, ó 8,000 Ela começa a salhar Então ela vai ter 8, 8, trava Vai dar mais um punho Por onde que ele tá indo? Retorna 100 Aí eu vou fazendo assim Até chegar no nome Retorno Vou indo Ai, caralho Chama Deixa eu ver Apucarana Maringá Curitiba Hum No desespero, papai Londrina jacarezinho Desespero vai achar as técnicas Nossa, eu já até sei por onde que ele tá indo aí, mano Calma, tem um radar aí na frente 80 km por hora Vai devagar, louco Estamos chegando, Londrina Ó o radar, caralho Ganhou a multa Não é possível, acabou de passar Olha o radar aqui, ó Caralho, mano Eu tô passando um frio Vocês não estão ligados, mano Vai, Thiago Vai, Thiago Mano, não Dá ultrapassagem, Thiago Sério Isso Isso Isso, Thiago Dá ultrapassagem Isso Vai, Thiago Nossa, adoro que o negócio não vive meu RPM, mano Vai devagar, louco Mano, vai devagar, louco Nossa, é muito bom, mano Olha isso Chama Seis pilotas assim, desse jeito Aruan, tu já perdeu toda a sua CNH? Mano, nunca perdi minha CNH Mano, se eu recebi no máximo, foi umas 4, 5 multas, mano Na minha vida Desculpa, galera Mano, eu tô muito rápido Não sei se você tá ligado, mano Olha o famoso aqui, hein Olha o famoso aqui na esquerda, chat Só quem sabe, sabe, hein Toma lá, mano Se não fundiu essa moto hoje, não fundi mais Aí não tem pra ninguém Aí ele deve tá, deixa eu ver Uns 20 minutos pra chegar de casa Bom, depende pra onde ele vai, né Se ele for lá pra casa dele, é uns 20 minutos Mano, o Renato Ó, tem um guarda ali na frente, hein Aí você diminui, né Seu sacana Aí eu fico imaginando Sem retrovisor A placa deve tá A placa delete, né E a polícia aí na frente Ah, gente Temos chegando em Londrina, mano Que so Fri Menta é esse Praticamente que eu travo o pai do Léo ali, ó É mesmo Com o Jetsky E o medo aqui Vai, TJ Vai, TJ Enquanto tá ali 5,45 Bom Mas aí é posto Bandeira branca, né É isso, mano O bagulho de 4,50 por hora É, não é, mano, o pau da CG É, não é, não é, não é, não é Fera, eu vou pegar o jeitinho aqui Ó, tá pegando o jeitinho da mãe Turbina, vai, isso, isso, isso Vai, vai, turbina Vai, turbina Vai, turbina Reage Reage, turbina E a CGzinha tá lá, mano Turbina, enche Tá enchendo Isso Falhou Isso Tem outro radar aí agora A 70 km por hora Por favor, Renato Não faz essa cagada de receber Vou chegar em casa assim, mano Reage, reage De boa Já vi que não pode desembalar, galera Se, se Tirar o embalo da Ó, ó Já era É, passou a 90, né Também não adiantou muita coisa, né O radar é nesse, nesse poste aqui, ó Nesse poste aqui, ó Mas ele passou a 90 Embalo da moto Aí, ó Ó o radar aqui, ó Ó o radar aqui, ó Já era Vai, moto Vai, moto Vai, moto Embala, embala Como que você sabe, pô Aí é do lado de Londrina, é, Camber Vai, moto Vai, moto Vai, moto É isso Vai, moto É que eu não sei vocês, mano Inclusive Eu até ia perguntar isso pra vocês Eu sou aquele tipo de pessoa Que quando eu não sei o lugar E eu preciso chegar até algum lugar Aí, beleza Eu uso o Waze Tipo, não sei Mas eu preciso estar lá Eu uso o Waze Agora, mano Já fui uma vez Já fui duas vezes No mesmo lugar Tipo assim Usando o Waze Na terceira Eu já começo a tentar Não ir mais com o Waze Eu tento fazer outros caminhos Tá ligado Eu já vou Já vou fazendo O meu caminho na cabeça Tá ligado Olha isso Olha isso Vai, XJ Turbo Lazarento E aí Olha o Waze Pão da CGzinha Vamos, CG Vamo, CG Não é nem uma CG, é uma bros. Mano, olha. A bros me passou, velho. Baixa. Isso. Desci da porra. Sai que eu tô sem fé. E passou cortando. Não passou não, a bros? Mano, olha. Mano, olha. Mano, olha. Mano, olha. Mano, olha. O bros me passou, velho. Baixa. Isso. Desci da porra. Aí tá tirando onda, hein, mano. Sai que eu tô sem fé. Vai vira direita aí agora. Isso, vamos ver. 7 RPM agora. Hum, hum. Hum, hum. 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 Mano, a reduzida tá linda. É só na de acelerar. Com a marcha. Que que será que é, hein, gente? Ó, tem um radar aí a 40 km por hora. Pelo amor deus. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. É isso aqui. Aí, ó. Aí a gasolina já tá alta. Tá vendo? 5,80. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Abriendo o kit aí, ó. Dóis de RAM. Mod trilha. XJ6 em cima. Quebrada. Vai, XJ. Vai, XJ. Isso, XJ. Isso. Vai, XJ. Mostra. Aqui, uma embreagem não funciona. Bora, XJ. Vai. Eu confio em você. Bom, minha filha. Ó, tô... Vai tá com você. Vamos. Não, Audi. Não, Audi. Isso. Isso. Vai carregando a turbininha. Boa. Beleza. 6.000. Agora vai lutar pra ter o 7.000. Isso, 7.000. É o que eu preciso. Maior da Inglaterra. Perfeito. Eu lembrei de você, mano. Eu juro. Eu lembrei de você. Antes de começar a live, eu falei, mano, o cara pegou e encheu o saco ontem do Liverpool. Eu vou botar a camiseta do Liverpool em homenagem a ele. Eu lembrei de você, mano. Eu falei, não, vou mandar a camisa do Liverpool por causa dele, mano. Perfeito, Jata. Perfeito. Aí, ó. Estamos na Rã. Estamos na 2 de Rã, galera. Cara, que sofrimento. Vem pra casa. Vai, 8.000. Vai. Só 8.000. Bora, bora, Jata. Isso. Quase 8.000. Vamos, Jata. Vamos, Jata. Vamos, Jata. Isso. Isso. 8.000. Vamos, Jata. Bora, bora. É isso aí. Cara, que luta, gente. Que luta. Vai estar me chegando, galera. Tchau, Rã. Funcionou a turbina. Não, Rã. Oi, Rã. Não dá, velho. Pedro Ban, abre aspas, não acredito que fiquei 30 minutos vendo um cara com uma XJ toda ferrada falando Vamos, XJ. Tchau, Rã. Chama. Vem 9.000. Vou cortando daqui até lá. Fala, Dami. Oi. Parabéns pra você. Tamo junto. E eu iria ficar muito feliz. Sou muito seu fã. Beijão. Isso. Sem descansar, turbina. Você vai sofrer na minha mão, XJ. Ô, Renato. Chegando na tua casa, mano. Já pega, já taca essa XJ dentro da piscina logo. Tudo, mano. Já resolve esse problema. Deixa ela lá. Tá no 8.000 RPM. Aqui não. Esse aí na frente é o... É o BYD? É? É? É, é o BYD mesmo, ó. É o... Qual que é esse aqui? É o elétrico, não é? Qual que é esse aqui, mano? Ele é forte pra caramba, tá? É o SEAL? Se for o SEAL, Nossa Senhora. Ele é muito forte. Ô, XJ. Mano, eu peguei o Jake aqui. Quando eu aperto esse botão aqui, ó. Ela vai mais longe. Vamos em festa, caminhãozinho. Passei. Nossa Senhora. Bora! Olha o pé do João Caetano. Oi, João Caetano. Olha o prédio do João Caetano. Bora, XJ! Bora! Eu vou ser o Waze agora do Renato. Em 200 metros, vire à direita. Em 100 metros, vire à direita. Vire à direita. Agora. Ih, ele não virou. Ele foi reto. Vire à direita. Ih, ele não virou. Ele foi reto. Não enche nem o pneu pra viajar. Normal. Ah, ele vai ir na casa mesmo. Ele não vai ir na casa dele. Ele vai ir na casa de gravação. Agora, ele vai entrar à direita. Mano, agora sem brincadeira. O tanto que ele forçou essa moto é sacanagem, tá? O Renato fez o Pix de 3 reais. Fala, moto! Aroã, me ajuda. Estou carregando um boi. Só não tem chifre. Eu achei que o Renato tava indo direto pra casa dele lá. Pra onde, normalmente, ele tá ficando, né? Só que ele tá indo pra casa de gravação. Entendeu? Agora vai virar à esquerda. Vai passar na frente da... Uai! Foi reto? É, também dá. Que audácia! Cara, mas agora falando sério, o tanto que ele forçou a moto dele... É... Em altas rotações por causa desse problema aí, ele deve ter danificado muito mais coisa, tá? Pô, sem brincadeira nenhuma, ele foi uma hora forçando a moto dele sem parar, tá ligado? É tipo o Leo com a Repsol quando foi fazer o... Chegamo! A parada lá. Chegamo, casa! Mano, que sofrimento! Já taca na piscina. Chegamo! Chegamo! Não fundiu! Não explodiu! Aguentou a XJ6 Turbo! A XJ6 Turbo! A XJ6 Muralha! A XJ6 Tudo! Mano! Salve pra mais, Já Grande! Foi tudo, meus amigos! Chama! Ai, minha Skyzinha tá aqui, minha feia! Gente, olha como ela tá gordinha! Ai, mas você tá gordinha! Galera, muita gente tá perguntando por que que eu não levei a Sky pra temporada, pra primeira temporada da fazenda. A gente até levou ela no início, mas aí começou a chegar os cavalos, tá ligado? Comecei a chegar os cavalos, ela começou a chegar lá nos boi... Que e tem essayica? Que é? Que é esse? Que é esse aqui? ET odea! Fale na Primeira E aí, galera? Acabou ficando muito perigoso, mano. Ela começou a entrar no meio dos cavalos, no meio dos bois, ela meio que... É uma criançona, né, mano? Quem tem cachorro em casa sabe. Coloca ele num ambiente totalmente diferente, você vai ver que é perigoso pro dog. Então eu acabei não levando ela, mas eu acho que eu vou levar ela pra segunda temporada e tomar... Pra... Pra... Né? A garça. Um pouco mais de cuidado. Cheguei, Gui! Ai, Gui. Tava frio. Ai. Mano, minha moto passava de 5 mil giro. É, acho que é. Fiquei vindo a 70 por hora, mas o caminhão me passando, eu não. Ai, gente. Chegamos. Eu gosto, porque eu tava com saudade da cidade, acredita? Um pouquinho dessa... Não, até eu. Então vamos agora descansar? Galera, então é isso. Chegamos de Londrina, agora os vídeos normalizam. E esperem a segunda temporada da Fazenda Blackstone. Quem sabe que vai ser o novo rei do gado, o novo capataz e o novo caseiro. Eu queria ser um capataz pra me mostrar o que um capataz de verdade faz. Porque o Boto foi um dos piores capatazes que eu já vi até hoje. Mas enfim. Chegou minha comida. Quem sabe, aí Deus me abençoe o capataz. E eu vou mostrar o que é um capataz. Ninguém mais vai invadir aquela desgrama. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Damos juntos. Pra nós e fui. E eu vou mostrar o que é um capataz.